E olha, hoje temos aqui um desafio para todos vocês, tá? Pronúncias desafiadoras, tá? Pronúncias que são desafiadoras para um falante da língua portuguesa ao falar inglês. Aquelas pronúncias que eles têm dificuldades. Pronúncias desafiadoras em inglês. Então tá todo mundo preparado aí? Amarra o tênis aí? Tô brincando, tá? Tô brincando. Are you ready? E vamos destacar três pontos fonéticos essenciais em nossa aula de hoje. O TH, que muita gente apanha o som do TH, que eu já expliquei para vocês algumas vezes. E muitas vezes quando vai a fonética do aplicativo e a pessoa quando ela não consegue fazer esse som do TH, que ele possui aqueles dois sons e um meio que mudo, né? O TH, ele tem o som de D de dado ou T de tatu. D de dado ou T de tatu. Mas não é o da, de, 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 do, do comum. E nem o tatetitotu comum. É ambos com o som do língua presa. Então, da, de, de, do, do, né? Com língua presa. Por isso você fala this, that. E o tatetitotu com língua presa. Por isso você fala think, thought, né? E assim por diante. E às vezes no final das palavras aquele sonzinho, lembra que eu sempre brinco com vocês? Que quando você quer ver se o ferro tá quente, você vai lá, molha o dedo e, e, e põe no ferro. Faz aquele barulhinho. Então esse som de você da língua entre os dentes, tá? Soprando. Então esse é o som do TH. O R, diferentemente do R forte no português, o R em inglês é muito mais suave, né? A gente não fala rá, rá pro R. Até porque o R em inglês, independente se é um R só ou dois, que esse é um vício que o brasileiro tem. Eu não sei se o português também tem, mas eu nunca dei aula em Portugal, a não ser virtualmente, né? Mas os meus alunos brasileiros, vamos dizer assim, eles estão, eles ficam presos nesse vício. Um R só é fraco, dois R's é forte. Não, nada a ver. E o R, independente se é um R só ou dois, ele nunca, repito, nunca vai ter som de rá, ré, arranhando a garganta. O R não arranha. Então, olha lá, ele nunca vai ter som de rá, ré, ri, ró, ró. Nunca em inglês, em nenhuma palavra. Até porque, sabe que som é esse? É o H, por isso que você fala house, por isso que você fala hat, pra chapéu, por isso que você fala help, quando você tá precisando de ajuda. É o H que tem esse som, tá? É o H. Então, o R nunca vai ter esse som de rá, ré, ri, ró, 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 ró. Ou ele vai ter aquele som fraquinho, rá, ré, ri, ró, ró, ró. Ou aquele R leve do português, rá, ré, ri, ró, 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 ró de tararé, tariri, tararói, taruru, garapa, guardanapo, né? Então, ele vai ter esse som. Nunca, rá. Olha lá. Diferentemente do R forte no português, o R em inglês é muito mais suave. Você pode encontrar esse som em palavras como rurro, ó esse R aqui, ó. Esse é o mais difícil. Rurro, rá, rá. O carro não quer pegar. Rá, 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 rá. Você tá tentando ligar o carro lá. Rá, 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 rá. E não pega. Então, esse som. Rá, rá, ri, rá, ru, rurro. Você vê que aqui é duplo, né? Rú, rô, 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 rô. E squirrel, ó lá. Squirrel, dois R's. Você vê o mesmo som? Squirrel, squirrel, squirrel. Então, esse é o som. A gente vai praticar algumas palavras hoje. E o som do L no final das palavras, tá? Que em inglês o L no final das palavras tem um som mais suave. E quase se funde com a vogal antes dele, a vogal anterior. Por exemplo, na própria palavra que vocês acabaram de ver agora, como squirrel, squirrel, ó, rô, 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 tá vendo? Squirrel, rô, rô, né? Ele tem esse som mais suave. O L final é quase inaudível. Vamos começar a ver? Primeira palavra. Adjetivo em inglês. Segunda palavra. Atleta em inglês. Terceira palavra. Embora, porém, entretanto. Não é embora de eu vou embora, tá? Embora você não seja brasileiro, você sabe falar português. Exemplo. Tá esse tipo de embora. Verbo responder. Ou a palavra resposta. Pulseira. Ou também a própria palavra bracelete também no português. Galho ou filial, né? Por isso que é a ramificação de uma empresa, né? Por isso que a filial é um branch, né? Porque é a ramificação dela. Roubo. Carboidrato. Repolho. E coronel. Agora vamos ver a pronúncia de cada uma delas, tá? Nós temos aí desafios de vogais ou de consoantes. Vejam a primeira. Adjective. 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 Athlete. Athlete. Ó. Athlete. Você vê que o E final, você basicamente não pronuncia. Athlete. Although. Olha lá o TH aqui, ó. Olha lá. Although. Com som de D. Língua presa. Although. 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 Tá? Although. Vejam essa. Answer. Você vê que o W é mudo. Não é um erro muito comum as pessoas falam answer. Né? Answer. 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 O W é mudo. Veja a próxima. Bracelet. Ó. Select. 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 Bracelet. Bracelet. Branch. 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 Burglary. Ó. Burglary. Glary. Burglary. Burglary. Vejam a próxima. Carbohydrate. 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 Dito rapidamente. Carbohydrate. Carbohydrate. Tá? Ó o H aqui com som de R. Carbohy. High. Tá vendo? Carbohydrate. Cabbage. 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 No Canadá. As crianças vêm do repolho. Tá? Não é a cegonha. Tá? No Canadá. A nossa... Isso não é folclore. E não é conto de fada, né? Quando os pais falam pra criança que o irmãozinho dele, ou ele, veio, foi a cegonha que trouxe, isso é um conto... não tem nome pra isso, né? Lá, a gente não fala que é a cegonha que traz, tá? A gente fala que no Canadá, né, as crianças nascem no repolho, que a mãe foi lá, comprou um repolho, abriu o repolho e a criança tava dentro, o bebê tava dentro. Por isso tinha até um desenho antigo, década de 80, que era Cabbage Patch Kids, né? Que eram as criancinhas do lote de repolho, né? Cabbage Patch Kids. Então, vocês vieram de cegonha, eu vim do repolho, tá? Ok? Combinado? E essa aqui confunde muita gente, porque é uma palavra que veio originalmente do francês, tá? Na verdade, veio do latim italiano pro francês, depois do francês para o inglês. Em nenhuma dessas línguas houve essa mudança. Então, apesar de se escrever com L, tá? Aí é um motivo histórico, tá? Não é um motivo, não é uma regra gramatical. Por que que essa palavra se lê kernel, 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 tá? Como se escrevesse... como se escrevesse, perdão. Como se escrevesse K-E-R-N-E-L, né? Kernel, 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 tá? Mas a grafia dela é totalmente diferente, originária ainda do francês, do italiano e do latim, tá? Kernel, kernel, com som de R mesmo, tá? Então, vamos lá. Adjective. Athlete. Although. Answer. Bracelet. Branch. Burglary. Carbohydrate. Cabbage. Kernel. Ó, era assim a imagem, a abertura. Você vê que eles têm tudo cara de repolho mesmo? Que bebê quando nasce, nasce com essa cara de repolho, né? Então, por isso que ficava, né? Que aí vai ver que foi daí que veio o dito popular. Cabbage Patch Kids. Aí tem... Essa eu vou fazer o contrário agora. Agora, primeiro eu vou falar a palavra e depois deixo o mistério da tradição pra depois. Vejam só. Repitam comigo, todos vocês. Comfortable. Comfortable. Ó, eu vou falar mais devagar agora, porque um erro muito comum que os meus alunos cometem é aquele negócio, aquele vício de sílabas do português. Né? Vocês são doutrinados assim, vocês apanham em sílabas desde pequeno, né? A mãe chega lá, né? Eu já falei pra não fazer essas coisas, né? Tô acostumado a apanhar em sílabas, então tô acostumado a ler tudo nas sílabas. Então, as pessoas veem essa palavra, confortable, né? Ou comfortable. E não. Não é. Aqui, ó, depois do for, é como se fosse um som só. Comfortable. Comfortable. Tubo. 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 Mesmo tendo cinco letras, tem esse som. Tubo. 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 Comfortable. Concealer. 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 Definitely. Ó, definitely. Definitely. Ó, finitely, finitely, finitely. Definitely. Aqui, dois S's vem aquele vício, igual R. Acha que é S forte, não é? Desert. Porque se fosse um S só seria deserto, aí seria desert. Tá? Então, ó lá. Desert. Desert. Drought. Drought. Ó lá. Drought. Eight. Ó lá, com o som do ferro no final. Ferro quente. Eight. Diferente do número oito, tá? Porque aqui não é o número oito. Vocês estão achando que é oito? Não é. É quase, mas não é. Eyeliner. Eyeliner. Fiber. Fiber. Aqui, esse T, vai ter aquele som de R fraquinho. Flautist. 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 Foundation. Isso. Agora, vejam só. Comfortable significa confortável. Comfortable. Concealer. Ops. Concealer. Corretivo. Tá? Que as mulheres passam no rosto. Corretivo. Concealer. Definitely. Com certeza. Ou definitivamente. Tá? Com certeza. Dessert. Sobremesa. Drought. Seca. Eighth. Oitavo. Eyeliner. Delineador. Fiber. Fibra. Flautist. Flautista. Que toca flauta. E foundation. Base ou fundação. Tá? Base ou fundação. E aí, vale para duas coisas. Base ou fundação. Né? A base da casa. Fundação da casa. Ou uma fundação benevolente. Ou também base que é diferente desse aqui. Tem o corretivo, que é o concealer. E tem um produto que se passa por baixo do corretivo, que é o foundation. Tá? Que é a base. Tá? Alright? E aí, vale para a base.